Eu tô puto Aqui você pode ostentar, cara, é muito foda Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo hoje aí pra vocês, galera Uma novidade aí de um sorteio que vai vir aí no canal É um sorteio em parceria com a Nandinho Mods aí Um sorteio de GTA V E o seguinte, galera O sorteio vai ser de duas contas modificadas aí, trilionária Você vai escolher o nível que você vai querer que a conta fique Você vai dizer tudo o que você quer na conta, entendeu? Vai ser muito foda, os carros Você vai poder customizar toda a conta Vai ser muito show, cara E o seguinte, vai ser bem simples pra você participar Ô louco meu, olha a merda Vai ser muito simples pra você participar Você vai ter que curtir a minha page Vai ter que curtir a page do Nandinho aí, mods E vai ter um post lá com a imagem Que tá aí na descrição o post Pra vocês compartilharem e marcarem No mínimo dois amigos de vocês, cara Então, com base nisso, você já tá participando aí Você tem que ser inscrito do canal, é claro Com base nisso, você já tá participando já Do sorteio das duas contas Que vão ser muito fodas, cara Essas contas, cara, são bem baratas aí Você que quer adquirir essas contas Ela tá na média de 40 reais aí É um valor bem baixo Eu praticamente acho um valor bem baixo Pra você ter uma conta muito foda aí E ter tudo no jogo Então eu acho que vale muito a pena você adquirir Você que não tem tanto tempo assim Pra tá upando Que quer comprar uns carros fodões aí E não joga tanto E quer aproveitar esse tempo que você joga Pra se divertir Eu super indico aí Eu acho bem interessante Pra mim foi muito bom Porque eu entro pra gravar E eu tenho tudo na conta Então facilita demais pra mim E muita gente pode querer Já tem gente que não quer Tem gente que quer upar na raça e tal Quer subir de nível e assim vai Mas vai de cada um Mas é uma iniciativa muito boa, cara Você criar uma conta dessa E você adquirir uma conta dessa Então era isso aí Que eu queria avisar no vídeo de hoje Essa questão de você Concorrer a essas contas Com tanta facilidade Vai tá aí tudo na descrição, cara Dá uma passadinha lá na Na page do Nandinho Eu vou trazer muito mais vídeos de GTA Os vídeos de GTA vão tá com frequência Aí no canal Vou trazer aí com Silly Com Caveira Vou trazer com os Top Com o Pinguim Com muita gente aí Já trouxe com o Crazy também Vou trazer muitos youtubers aqui Pra essas séries aqui Porque eu sei que vocês gostam pra caramba De vídeo com youtuber Então eu vou trazer pra caramba Então, beleza? Então é nóis Era esse recado que eu queria deixar Passa aí na descrição Passa nas redes sociais aí E participa desse sorteio Você não vai se arrepender Beleza? Então é nóis Tamo junto Valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilha com os teus amigos aí Esse vídeo Vê com os teus amigos aí Que jogam GTA É, pra, 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 pra poder Participar desse, 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 desse sorteio Ô louco meu Caraca, velho Essa, essa perseguição aí tá foda Filho Vou pegar outro carro aqui Então é nóis Valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Olha, esse aqui é um dos personagens Que tem modificados aí Os trajes, ó De policial Muito foda Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau